O Edwander pergunta o seguinte Tio Chico, já chego com uma bomba pra ti Teneré 250, 660 e 1200 ainda valem a pena? Quais delas valem ou não? E o porquê de valer ou não valer? Tamo junto E aí eu vou repetir aqui pra você Porque a conexão tava ruim Edwander Todas valem a pena Todas são excelentes Todas são motos consagradas Todas elas fizeram O marco Na história do motociclismo brasileiro Não somente essas como a anterior A Teneré anterior A própria XT600 Então a Yamaha Ela foi muito feliz Em toda a linha Teneré Toda a linha XT Até mesmo a XT225 Que eu já rodei, já tive a oportunidade de rodar Não tinha nem canal na época, muitos anos atrás E eu rodei numa dessa Então eu sei da qualidade das motos Yamaha As Trail Yamaha E quando ela trouxe Essa linha Teneré de novo Da 250 A 660 E a Super Teneré A 1200 Mas eu vou colocar também a XT660 Ela imperou no Brasil Por muito tempo Teve realmente uma hegemonia Tudo bem que a Teneré 250 Não vendeu mais do que a XRE300 Porque brasileiro Realmente gosta de De cilindrada E gosta também E claro Isso aí com toda a razão Precisa de assistência técnica E A gente sabe que a Yamaha Não está em todos Os rincões As cidades Os estados Mas quando a gente fala De qualidade de moto Todas elas são superiores Às suas concorrentes Do seu período Da época Lembrando que todas essas Estão fora de linha Super Teneré 1200 saiu de linha Se não me engano Foi no ano passado Ou no ano retrasado Entre 2020 e 2021 Desculpa a falha de memória Teneré 250 E a XT XT660 E a Teneré 660 Saíram de linha em 2018 E aí a Yamaha Não colocou nada no lugar Yamaha Brasil Não colocou absolutamente nada No lugar A gente entende Que existem as questões De emissões de poluentes Promote e tal Mas não tinha justificativa Por que que tirou Tudo bem que a Super Teneré Ela foi descontinuada Lá na Europa também Então provavelmente a Yamaha Também descontinuou aqui Porque tudo que vem Da Europa Vem pra cá Porque nós seguimos As leis de emissões De poluentes da Europa Então pensem nisso Por isso que nós temos Praticamente um mercado Espelhado com a Europa Quando se fala Nas binárias Porque tudo que é lançado Lá vem pra cá Porque as leis de emissões Tanto do Brasil Quanto da Europa Estão quase em harmonia O que que é harmonia? Tá quase pareado Tá quase igual Em 2025 Fica igual, tá? Então Teneré 250 Excelente Vou falar os pontos positivos De cada uma Teneré 250 Excelente moto Ergonomia Ciclística Autonomia Aquela bolha Dá um conforto Durabilidade Moto leve Econômica Gente, econômica Dá pra usar na cidade Dá pra viajar Com o Teneré Dá pra fazer Um pequeno off-road Teneré 660 Moto Moto Feita pra isso mesmo Pra você fazer Todo tipo de terreno Obviamente que ela é pesada Pra uma moto trail mesmo Trail tem que ser feita Com essas motos De rally mesmo Rally que eu digo Aquelas motos peladas Mas a Super Teneré 660 Ela não deixa a desejar É uma moto com motor bruto Sobe parede O mesmo motor da XT 660 Então são duas motos incríveis Sendo que A XT 660 Teneré É uma moto que dá pra você viajar Também Pegar rodovia Ela tem bolha Ela tem autonomia Ela tem um tancão Inclusive foi a moto Mais alta Que eu já rodei Na minha vida A moto mais alta Que eu já fiquei Que eu fiquei na ponta Do pé Foi uma Teneré 660 Que ela tava Com a suspensão No máximo E eu fiquei Olha que eu já rodei Praticamente todas As big trails do mercado Inclusive na Super Teneré E a 660 Teneré Foi a que eu fiquei Na ponta do pé Excelente Esse negócio de vibração Galera Eu tenho uma visão Muito Diferente Da galera que fala De moto que vibra Pra mim Quem acha que moto que vibra Não sabe O que é a proposta Da moto É fresco mesmo E fresco Não é questão De gênero E sim Fresco pode ser Homem Mulher Pode ser De qualquer Qualquer gênero E é isso Fresco é fresco E moto vibra Toda moto vibra E ponto Ponto positivo Da Teneré São os mesmos pontos Da Teneré Da Teneré 660 São os mesmos pontos Da Teneré 250 Sendo que ponto negativo É que as carenagens Começam a ficar Um pouco mais soltas Com a própria vibração Da moto Tem jeito Tem como resolver isso Aqui no Youtube Tem vários tutoriais Pra ensinar Ela também tem um problema Na admissão Que causou alguns riscos Na camisa Do pistão Isso não é bom Mas também é solucionável Muitos proprietários Já acharam solução Ela tem um problema Na admissão O filtro não pega Todas as partículas E aí riscava a camisa Isso é um problema Mas enfim Peças hoje São fáceis de achar Até barato Pra você fazer Um motor desse Barato que eu digo Comparação às concorrentes E eram motos Na sua época Que competiam Com E tinham preço Competiam de performance Mas tinham preço Abaixo Das suas concorrentes Na época Então eram motos Muito bem Avaliadas Teneré 1200 Super Teneré 1200 A moto mais barata Da categoria Na sua época De manutenção Principalmente Com o cardan Mais confiável Ponto negativo Dois Na minha opinião Ela super aquece É uma moto Que super aquece Mesmo E E uma moto Que É muito pesada Muito pesada É um mastodonte É pesadona Mesmo Pesadona Foi o que eu senti Na minha No meu teste Na minha utilização E só Acaba por aí Acaba por aí De resto É É uma big trail Para você ficar O resto da vida Se você quiser Se você tem uma super Teneré Eu não recomendo Você vendê-la Principalmente das últimas Que tem Suspensão dinâmica Eletrônica Com várias regulagens O painel É simples Mas dane-se Tem suspensão dinâmica E o eixo cardan Mais confiável Da categoria Tá Então São motos Espetaculares Todas Toda linha Que já Saiu de linha Qual o ponto Negativo De todas as três Que me fazem Entender que Pode ser Que não valha A pena Preço Hoje Todas elas São motos Extremamente Valorizadas E tem gente Pedindo preço Que não vale Tem gente Pedindo preço De Teneré 660 Com ABS Que foi a última Lançada mesmo Que são Raríssimas Preço de moto Zero Praticamente Preço de moto De moto De média Cilindrada Quase preço De uma Tiger Sport 660 Que tem 81 cavalos Tudo bem Que não é a mesma proposta A Tiger Sport 660 É uma moto On road É uma moto Para rodovia Mas é uma moto De 81 cavalos É uma moto Atualizada É uma moto 2022 É uma moto Premium Uma moto Zero Uma moto Que tem toda Eletrônica Que você imaginar E quase O preço A Teneré 660 Usada Rodada Está sendo vendida A quase o preço De uma Tiger Sport 660 Não vale Quando você vê A Super Teneré 1200 Muitos É Aventureiros Estão vendendo A sua Super Teneré A preço De quase BMW R1250 Usada É sério Então assim Muito cuidado Na hora de você E Teneré Não preciso nem dizer Que tem gente Vendendo Teneré De 2015 2016 A 20 mil reais Ou mais As últimas 2018 Tem gente Vendendo A 25 Pau Não estou brincando Não 25 mil reais Uma moto Que já tem 10 mil Km rodados Ou mais Pedindo 25 mil E é isso A galera Está rifando O valor Dessas motos Paga quem quer Ótimo Já disse As motos São excelentes Mas A pegadinha Está aí No preço Então agora Que está no hype Das usadas O preço lá em cima Porque não tem moto nova Sendo entregue E motos Também A essa altura Está difícil Achar mesmo Então os caras De usadas Estão botando Realmente o preço Que querem Mas isso é por pouco tempo Porque depois vai acabar Esse show de horrores Dos preços E essas motos Vão despencar o preço Não digo agora Não digo daqui a um ano Mas eu acredito que Em 3, 4 anos Os preços vão despencar É um tempo longo 3, 4 anos Mas esses preços Vão despencar sim Agora Eu não tiro o brilho Dessas motos Então na minha opinião O ponto negativo De todas elas Hoje É o preço Das usadas Não vale E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado